O curto-circuito que provocou o apagão no Amapá pode ter sido causado por um defeito estrutural. O Matheus Scavazzini tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite, Janine, Fara. Foi o que disse há pouco o presidente do Operador Nacional do Sistema, Luiz Carlos Sioc, durante coletiva no Ministério de Minas e Energia. O curto-circuito que causou o apagão no dia 3 de novembro pode ter sido causado por um defeito estrutural ou por uma falha no isolamento da subestação de Macapá. O incêndio causou explosão em um dos transformadores, um outro ficou sobrecarregado e se desconectou do sistema e um terceiro transformador reserva estava em manutenção desde dezembro do ano passado. O presidente do ONS reconheceu que tinha conhecimento que o equipamento estava fora de uso há quase um ano. 13 das 16 cidades do Amapá ficaram sem energia, que só foi completamente reestabelecida no dia 24 de novembro. Janine, Fara. Obrigado, Matheus.